E aí minha gente, tudo bem com vocês? Vocês estavam na expectativa e eu também para conhecer algum dos lançamentos da Soul Power E eu trouxe aqui o creme para fitagem, demorou bastante para chegar aqui, mas até que enfim consegui adquirir o meu E eu paguei lá na rede, foi R$ 29,99, então vamos lá conhecer primeiro aqui a textura Eu já apliquei nessa parte aqui para poder conhecer um pouquinho mais do produto E também eu estou gostando bastante de começar por essa área aqui para vocês, porque é a área mais porosa, mais complicada Então eu acho bom mostrar essa parte aqui Eu vou inicialmente umedecer, porque para aplicar Soul Power é ideal um cabelo mais molhado Porque é um produto que ele é mais denso e ele exige sim um pouco mais de água Então não use Soul Power com cabelo com pouca água Eu vou secar aqui minha mão, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais da textura E justamente um ponto bacana, olha só Não é difícil sair do frasco, não tenho que fazer muito esforço, isso é um ponto positivo Olha só como que ele é Densidade boa, é aquele creme basicão que na mão não se movimenta Aqui quando eu passo o dedo, vocês já podem perceber o quanto que ele é cremoso E aquela básica, ligazinha que a gente adora Se eu colocar assim, vocês podem ver também que ele é um creme que ele não fica transparente E vamos lá aplicar Eu vou iniciar aqui pela parte mais porosa aqui Da raiz e vou descer para meio e pontas Vocês irão ver que ele vai espumar, isso é normal de Soul Power Alguns espumam mais, outros menos Porém, eu até percebi o seguinte Essa parte aqui que eu já fiz anteriormente A espuma já sumiu Então, isso é um ponto positivo E como eu falei anteriormente, para poder aplicar Soul Power é ideal um cabelo mais molhado Deixa eu pentear aqui Tem uma partezinha que está com nozinho aqui Que eu estou tentando achar onde é esse nozinho Achei Olha a minha escova, tira esse nozinho por favor Ah, tirou Tirou o nozinho Olha, alinhar aqui Estão vendo aqui a espuma? Ele, espuma, normal Já apliquei o creme aqui também E vamos lá agora fazer a fitagem Separar aqui em mechas menores Eu vou umedecer um pouquinho mais Porque eu acho que está com pouca água Aí, vou pegar mais um pouquinho do creme E aqui, gente É pouquinho É coisa pouca Não aplique muito creme da Soul Power Porque não precisa Ele é um creme que tem uma densidade boa Ele é um pouco mais concentrado E não tem que aplicar em exagero Aplica aqui Passa a escova Estão vendo aqui a espuma? Ó, está formando Mas daqui a pouquinho ela sai Aí vem aqui E faz A sua fitagem O meu cabelo Como vocês bem sabem Eu não costumo apertá-lo Porque ele já tem uma boa definição Só com a fitagem Está muito bom para mim Eu faço mesmo Porque eu gosto dele bem Separadinho E também com a fitagem Eu tenho mais duração Ele fica mais soltinho E a definição Fica mais interessante também Então Para mim Fitagem é uma coisa Que eu não Abro mão de forma nenhuma Ó Lembra de aplicar Bem aqui Próximo à raiz Quem tem raiz seca Que é o meu caso A linha com a escova Eita Agora espumou Bastante, né? Se for o caso Você pode também Pegar aqui Uma toalhinha E remover Da sua mão Esse excesso de espuma Para não ficar passando Para as demais Mexas Vamos lá Para essa última parte Que é mais difícil Mais um pouquinho De água aqui E Mais um pouquinho De creme Ó Fiz uma bolinha aqui Deixa eu pegar aqui Bem no comecinho Bem aqui Nessa partezinha aqui Com picadinha E descer aqui Para o meio E pontas Essa daqui Eu vou ainda dividir Mais uma vez Porque ela está Um pouco grossa Vou dividir aqui Ao meio E fazer Aqui A fitagem Aqui E também Essa Parte Que eu sempre faço Com bastante Calma Porque Eu tenho que dar Mais atenção aqui Se não der atenção aqui O cabelo fica Tando esfarinhado Vamos ver aqui Aliás Primeiro Deixa eu tirar aqui O excesso de creme Da minha mão Olha Ficou bom Ficou bom Estou gostando Ó Aquela parte Que é mais difícil É claro Que ela fica Um pouco mais aberta É normal Mas Em relação Que costuma ficar Está Simplesmente Ótimo Aqui em cima Fez bastante espuma Porque eu me desci Bastante aqui Eu errei um pouquinho A mão Na quantidade de água Mas acontece E De certa forma É até bom Porque é o seguinte Eu vou mostrar aqui Uma coisinha Que eu costumo fazer Quando acontece Quando acontece uma situação Com Ou o creme da Soul Power Ou então Com algum outro creme Que espuma Demais Aqui na frente Gente Não tem jeito Eu tenho que fazer Dedo lis É o único pedacinho Que eu costumo fazer Bom Então Estão vendo Que está Brancão Para caramba Deixa eu tirar Aqui o excesso De Produto Da minha mão E agora O seguinte Para quem Quer sair de casa Com o cabelo Assim Aliás Assim não Com o cabelo Molhado Você vai pegar Uma blusa De algodão E você vai fazer O seguinte Vai colocar Sua mãozinha Aqui E vai fazer Assim Vai passar A mão Pelo cabelo Bem devagar Assim Desse jeito Se você vier Apertando o cabelo Não dá certo Vai formar Espuma Do mesmo jeito Vai ficar Assim Floquinhos De espuma Não vai rolar Então Passa a mão Assim Por cima Também no meu rosto Né Aí depois Que você passar A mão Assim Você vai pegar A blusa E aqui No comprimento Vai apertar Assim Deixa eu ver Desse jeito Assim Nunca De baixo Para cima Porque se for De baixo Para cima Vai aparecer Os gruminhos Então tem que apertar Assim No comprimento Aí olha Onde tem O Aí olha Onde está A espuminha E aperta Só naqueles locais Se for o caso Você pode Você pode Até também Pegar O borrifador Com água Borrifar Um pouquinho Naquelas partes Porque também Ajuda A assumir Esse Branquinho Do cabelo Que acontece Com os cremes Eu sou power E como já É noite Eu não Irei Soltar Esse durinho Não tem Por que Fazer Isso Se eu Dormir Com ele Assim Amanhã Ele amanhece Lindo E dura Muito mais Inclusive Super Recomendo Fazer Isso Eu Eu vejo Um cabelo Além Tá formadinho Você percebe Assim Alguma Diferença Eu Achei Que esse Creme Com esse Nome Fosse Apenas Assim É um Nome Apenas Nada Mais Que isso Mas Aparentemente Eu acho Que tem Realmente Uma função Diferente Dos demais Cremes Da soul power Porém Isso aqui É ainda Um dia Atual Sem apertar Interessante Mesmo É ver o cabelo No day after Pra poder Sentir De fato Se Ele Vale a pena Ou não Então agora Aquele day after Básico Para vocês Estou de fato Impactada Com esse Cabelo Porque ele Está Maravilhoso E Na minha Visão Esse nome Aqui Creme Para fitagem Fosse Nada mais Do que Uma jogada De marketing Para nos Chamar a atenção E finalizar o cabelo Dessa forma Pra mim Isso é muito fácil Porque Eu já faço Isso De forma Automática E como Eu já conheço Diversos Cremes Da soul power Então Até ter Uma visão Em relação A isso Falar assim Poxa Será de fato Que ele Vai trazer Um plus Algo 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 Diferente Traz Ele promete O seguinte Definição Uniforme E volume Estruturado Eu vou Virar Aqui A minha cabeça E eu quero Que vocês Reparem Como está A definição Desse cabelo Olha só Vejam Vejam Um dos que eu Mais gosto Sem dúvida É o de babosa Eu estou achando Que o de babosa Perdeu o posto Estou achando Muito Porque Gente Esse cabelo Está tão lindo Vocês não tem Ideia Do quanto O toque Está gostoso Você passa Assim A mão Só um instantinho No cachinho Assim Isso aqui Gente Está Tão assim Selado Tão gostoso E isso aqui Se repete Em todo Cabelo Vejam aqui A relação Sobre O encolhimento Está ótimo Não encolheu Muito Está um cabelo Mega soltinho E ele ficou Igual um todo Eu tenho texturas Diferentes Essa parte Da nuca Ela é uma parte Que é um pouco Mais abertinha Reparem Como está Essa parte Aqui Para o restante Está muito Equilibrado Eu confesso Que para mim Isso aqui De fato Fosse Nada mais Do que Uma jogada De marketing Para o produto Nada além Disso A indicação Dele É para Todas as curvaturas 2 3 E 4 ABC Proteção térmica Ele é vegano 100% liberado Enfim Aqui você vai encontrar nele Blend de óleos De chia E linhaça Também contém Colagem vegetal Glice Vegetal Mel vegetal E também Óleo de macadâmia Eu não esperava isso tudo Eu achei Eu achei que fosse Ser um creme Assim De fato Que seria bacana Porque eu gosto De sou power Mas Não que ele fosse Me dar Esse resultado Gente Olha como está Esse cabelo Olha a qualidade Desse fio Vejam aqui De pertinho Olhem bem Olha como que está lindo Esse cabelo Esse cachinho Aqui Eles não estão querendo Modificar para cá Não Eles estão meio Assim Sabe Eu quero aparecer Eu quero chegar Chegando Eu queria que vocês Pudessem pegar Nesses cachinhos Aqui E fazer isso Aqui Olha que coisa Linda Isso aqui Gente Estou assim Chocada A cor Também saltou Bastante Eu não sei Assim Agora Dizer a vocês Se o creme De babosa Ele me dá Um brilho Como esse aqui Me deu Também nem sei Se vocês estão vendo Esse brilho Que eu estou vendo Aqui Porque Estava lindo Ontem Está lindo Hoje Está um volume Controlado E eu imagino Que no caso Essa parte Que ele Mete aqui Volume Estruturado Deve ser Esse ponto Mesmo Estou chocada Estou de fato Chocada Com esse cabelo Me contem Aqui O que que vocês Acharam Porque assim Eu estou De fato Encantada Estou achando Isso aqui Tão lindo Gente De novo aqui Olha só Olha Olha isso Olha isso Ai Gente Vocês não tem noção O quanto Que eu gosto Disso aqui O quanto Que pra mim De fato É satisfatório O quanto Que me faz Bem E o quanto Que eu quero Também Que vocês Se sintam Bem Com o cabelo De vocês Que tenham Ótimos Resultados Assim como Eu tenho E por isso Que eu compartilho Aqui as minhas Dicas O que eu testo Em mim E sobre Sobre a água Sobre a forma De remover A espuma Coloquem Em prática Não se usa Creme da Sopar Com cabelo Úmido Tem que estar Molhado Tem que ter Água Porque ele Vai trabalhar Melhor E vai te dar Mais brilho Vai tirar O frizz Tirar Tudo não Mas vai controlar O frizz Vai deixar ele Mais soltinho E você Depois Quando fizer Essas Coisas Você vai Voltar Aqui E vai me falar Como que Ficou O seu cabelo Porque eu sei Que vai dar certo Eu conheço É só você Saber Equilibrar A quantidade De creme E a quantidade De água Isso é teste Mas você Tem que conhecer O seu cabelo E testar Novas formas Com mais água Sem dúvida É muito melhor É esse vídeo de hoje Espero muitíssimo Que vocês gostem Porque eu estou assim Sabe Apaixonada Um beijão Com Deus Tchauzinho Até o próximo vídeo Tchau Tchau